Nossa, ele sim é platina, hein? Grandes merda, grandes merda, grandes merda, grandes merda, grandes merda Bem isso Aê, começou, caralho, cadê a face of the mountain aqui? Face, tá aqui a face of the mountain, nesse caralho Face of the mountain, homies, behind Música errada Nem sei o que você tá falando Senhor dos Pastéis Leonor, hey, Graves Chega aí, vamos proteger essa bagaça Vem, falou Sai ninguém Aí dali, vamos dançar Ele vai jogar bombinha Vem, 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 vem Caralho, eu tomei dano de alguma coisa Dá bomba que ele tacou Mas eu tava longe Vai chamar o Ward aqui Vambora Vamos brigar Noooow Não Não Anda Grace Ah não Agora eu vou Puta putaço, a Ary tá sem flash Não, não, velho O louco, eu mostrei das vidas O cara deu um Q em mim e matou Ah não, essa Riot Tá de brincadeira com a minha face Esses caras tão fodidos na minha mão Agora Eu não quero nem saber nesse caralho Eu vou chegar e mal voou mais esses caras A Ary, cadê a Ary? Agora eu tô botando fé nisso Ela não tá respeitando o recinto Eu tô na moral ali O cara vem dar um Q e mata Tá certo, eu tava com pouca vida Mas o que é isso? O que você tem no Q? Você é doente? Você é doente? Tem ebola nessa porra Não, tem ebola, cara, é o louco Vem, fa da puta Vai, Gabriel Não, não quero nem saber nesse caralho Vai, vem o desgraça Vem o desgraça Você é loiro? Eu não falha aí F*** 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 Que que o Caralho Que que o 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 O que é que ouve, Gabriel? Não tô entendendo, mano. Gabriel, 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 Gabriel. Gabriel, Gabriel, uma já foi, ó. Tomou exaute. Não morram, duvido. E é o bala. E aí, caralho, chegou-lhe drogas ali. Ó o Varys, aqui, ó. Boa, Gabriel. Fuzila, fuzila, fuzila. Estupra! Estupra! Boa, 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 Clem! Nossa Senhora, olha a graça. Foi engraçado mesmo, hein? Putz, meu, trincando e rir. Nossa Senhora, nunca ri tanto assim na minha vida, véi. Ele mandou até um sorrisinho no final lá, que menino engraçado. Não, olha só, como que... Meu Deus! A Arya, ah não, véi. A Arya vai enfrentar o foda-se agora. Putz, putz. Putz. Ih, papito, enfrentou. Aqui, ali sim, aqui, ó. Ó os caras. Tô aqui atrás, ó. Ó os caras. Apostando o chão. Puxa, né, véi. Puxa, né. Puxa, né. A Arya vai morrer. Princesa Daiana morreu. TP! Eu quero que a gente se desculpa. Puxa, né. Ia, a Arya vai morrer. O que é que eu tô pensando? Animado ele morreu com menos. Tá aqui, ó. Aqui, o zingão, aqui! Caralho, mas corre essa porra, hein? Tô muito, Ké! Ai, ai! carai começou a bagunça começou eita porra o o efe ele é que eu não sei mas deu certo porque ele atrasou um bocadinho os caras de Sabe por que isso acontece? Porque a minha esquerda tá ligando... UUUUUUUUUUUU UUUUUU Caralho esse cara é puço Eu não tenho que fazer Lista aí, lista aí Ah, meu Deus, velho! 65, eu perdi! F***!